Superchat, João Polari Grande, João Belo, quem é esse investidor misterioso Que estão falando aí, que está ajudando o Corinthians Cara, eu falei sobre isso O Samir Carvalho, que é um jornalista Que eu respeito muito Deu essa informação Eu não Estou contradizendo a informação dele Nós jornalistas Temos fontes diferentes Que às vezes falam coisas diferentes pra gente As pessoas com quem eu converso lá no Parque São Jorge Eu converso sempre Com diversas pessoas lá De diversas áreas Do Parque São Jorge Me falaram que não tem investidor Emprestando dinheiro pro Corinthians Mas repito, não estou Dizendo que a informação dele não é verdadeira Às vezes a fonte dele passou uma coisa Que a minha fonte não passou Mas as minhas fontes Me Disseram Que não tem investidor Nesse momento Ajudando ainda mais No negócio da televisão Que parece que foi o que o Samir falou Mas repito, não estou Desfazendo da informação dele Tenho que deixar bem claro Tá bom? 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 Obrigado.